O SBT News Entrevista recebe o secretário de Agricultura do Estado, João Rodrigues. Boa noite, secretário. Obrigado por sua visita. Boa noite. Bom, nós tivemos aí recentemente diversos prejuízos em várias áreas e em muitos municípios, até inclusive com municípios decretando estado de calamidade pública. Nós tivemos muitos prejuízos também na agricultura, secretário? Olha, tivemos. Poderia ter sido pior, só não foi pior por uma razão. Estamos na entre safra, significa que o produto não foi lançado à lavoura ainda. Então, em decorrência disso, nós não tivemos um prejuízo maior. Mas mesmo assim, são prejuízos de elevada monta, com a perda de animais, mais de 400 animais se perderam nas enchentes, insumos lançados às propriedades rurais foram embora, queda na produção da bacia leiteira e o prejuízo já presente nos hortifruti-grangeiros, que poderá, inclusive, impactar no aumento desse produto nos supermercados. Quais foram os municípios ou as regiões que o Estado identificou como, sendo assim, as maiores prejudicadas? Olha, por ocasião das enchentes, foi o Alto Vale do Itajaí como um todo. Somente essa região? Somente essa região. Agora, veja você que nós vemos emendando intempéries. 14 dias antes das enchentes do Alto Vale, nós tivemos fortes chuvas de granizo no oeste catarinense, prejudicando mais de uma dezena de municípios, destruindo aviários, propriedades e também castigando o hortifruti-grangeiro. Mas agora, o prejuízo presencial foi no Alto Vale do Itajaí. Bom, em algumas questões houve a isenção e até a prorrogação de prazos para pagamento de taxas, impostos, enfim. De que maneira que a Secretaria de Agricultura, junto com o governo do Estado, pode interferir diretamente, ajudando os agricultores que foram prejudicados aí em função das chuvas recentes que nós tivemos? Olha, eu poderia dizer que Santa Catarina está muito afinado com o governo federal em algumas ações. Na agricultura, de uma forma muito especial. Quando nós tivemos as intempéries, nós solicitamos o Banco do Brasil e, imediatamente, o Banco do Brasil, através do seu vice-presidente Osmar Dias, que veio a Santa Catarina, autorizou o prolongamento das dívidas dos produtores rurais, diminuição de juros, todas as ações possíveis para que o produtor pudesse ter a possibilidade de se recuperar nesse curto espaço de tempo. Na Secretaria, por sua vez, nós determinamos a ampliação da liberação de recursos via Pronaf Mais Alimentos do Juro Zero Agricultura. Então, nós estamos triplicando o repasse de recursos por município atingido no Alto Vale. Cada produtor poderá acessar de zero até R$ 50 mil, com 10 anos para pagar, sendo dois anos de carência e oito anos de parcelamento. Sem juros, investimentos que os produtores poderão fazer na aquisição de animais, bovinocultura de leite ou de corte, ou equipamentos para a sua propriedade. Então, rapidamente agimos e agora estamos concluindo os levantamentos para podermos também ampliar a distribuição de insumos a todas essas propriedades rurais. Qual é o investimento nessa questão? Bom, ao total, nós temos o Juro Zero Agricultura em Santa Catarina sendo liberado por todas as regiões, em torno de R$ 100 milhões com os conventos que nós firmamos. Para atender aqui ao Alto Vale, os valores ainda não foram conclusos, porque nós temos a possibilidade, e vamos nos esforçar para isso, de indenizar os animais que se perderam nas enchentes. Ele passa de 400 animais já, só bovinos. Então, nós pretendemos indenizar todos os bovinos para os seus produtores, no mínimo, comprar novamente a sua tropa para poder seguir as suas atividades. Então, não fechou 100% do volume de prejuízos, mas são prejuízos razoáveis para o produtor rural catarinense. Ok. Secretário João Rodrigues, da Agricultura de Santa Catarina, obrigado pela visita, pelas informações. Obrigado. Felicidades a todos vocês. Muito obrigado por sua companhia. Fique agora com o SBT Brasil. A todos uma boa noite.